Fala pessoal, estamos aqui com o Giovanni, ele que é um construtor parceiro nosso aí do Mato Grosso do Sul e ele veio trazer aqui pra gente aí uma casa em alto padrão, 100% financiada aí em Light Steel Frame ele que já atua aqui, construindo, financiado com a MCF tem um tempo constrói casas de alto padrão, também atua na incorporação a gente tem até um outro vídeo aqui falando com ele também sobre esse prédio bem bonito que tá aí atrás dele, onde ele atuou como incorporador mas nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse cliente que desejou contratar esse crédito pra construir uma casa em LSF Giovanni, se apresenta aí, fala de onde tu estás, onde é que tu constrói fala um pouquinho da tua empresa Maravilha, sou o Giovanni, eu sou um empresário do ramo da construção civil trabalhando na construção a seca há mais de 12 anos a gente faz a execução do Light Steel Frame e por ter, a gente entrou no Light Steel Frame pela necessidade de uma obra mais rápida mais veloz, uma obra com eficiência, uma obra com maior qualidade, fidelidade orçamentária e muitas vantagens que hoje o Light Steel Frame traz pra nós mas depois de muito tempo a gente construindo, a gente sempre barrava numa situação que era o financiamento, era o dinheiro pra obra a gente teve várias e várias vezes complicações como método construtivo novo, na hora de financiar pela Caixa, pelos outros bancos tinha uma barreira muito grande de não conhecimento acho que é um pouco de... o pessoal não ter o conhecimento na metodologia isso atrapalha grandemente nessa demanda de financiamento e nós viemos aí, nós vemos, né, pela minha casa financiada uma oportunidade muito grande a gente tá avancando o sistema, né, que já é muito bom o problema era esse... a questão do dinheiro, do financiamento e a gente veio agregar a gente veio aí tentar fazer esses financiamentos pela Caixa e deu muito mal e a gente procurou a minha casa financiada, né vamos falar sobre esse cliente aí que contratou com a gente cerca de um milhão e meio, ele vai recebendo valor à vista me fala aí, esse cliente ele já tinha terreno, ele não tinha terreno como é que tava o status dele? Ah, bacana, esse cliente já tem o terreno mas o terreno dele tava um pouco complicado ele tinha... esse terreno tava incorporado numa empresa dele e isso dificultava o financiamento, né a gente tentou algumas outras modalidades de financiamento só que realmente não tinha por causa do terreno, né ele tava meio vinculado aí à empresa e não tinha como desmembrar ele então a gente optou pelo Home Act Então condomínio fechado é ou não? É um terreno em condomínio? Não, 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 é um condomínio bem... é um condomínio não, é um terreno bem grande, né são 5 mil metros quadrados no centro da cidade É, ele tem já uma casa existente, né, do irmão dele uma casa também de alto padrão que nós construímos lá em Chifrem e agora a gente vai fazer a casa dele só que não tinha como desmembrar isso aí ele tem um espaço muito grande, só que não tem como financiar com o terreno aí não desmembrado e a melhor opção aí foi o Home Act pelo Minha Casa Financiada, né E aí tu trouxe o que dele? Tu trouxe qual imóvel como garantia? Imóvel comercial, né, ele tem vários imóveis na cidade, né os galpões alugados aí pra grandes empresas, indústrias e optamos pelo Home Act pela facilidade que ele tem desses imóveis, né os imóveis tudo certinho, os imóveis tudo realmente ok com a documentação a gente deu uma entrada, né, com o pessoal da Minha Casa Financiada e com o Pablo e tá dando certo, né, deu certo, quer dizer Ô Giovanni, esses imóveis estavam na holding, estavam na PJ do cara estavam na PF, como é que estavam esses imóveis? Ah, sim, esse imóvel tava na PJ Esse imóvel tava na PJ dele e mesmo assim foi bem tranquilo, né essa questão de agregar o imóvel dele no Home Act Certo, a renda que vocês usaram dele foi uma renda formal, informal? Foi a renda da pessoa jurídica, da pessoa física? Foi o quê? Aí que tá, Gelo, foi bem interessante isso, né que em toda modalidade você tem que apresentar uma renda formal e tal e não, eles apresentaram uma renda de pessoa física não foi nem da pessoa jurídica deles, da holding deles, né eles apresentaram uma renda de pessoa física e foi aprovado, né o imóvel na pessoa jurídica, na holding e a renda foi diretamente de pessoa física, isso que foi legal Então ele pegou um imóvel que tava na pessoa jurídica usou a renda da pessoa física levantou um milhão e meio, né pelo HE aí, vocês vão estar recebendo esse valor à vista em cash numa lapada só acho que deve ter conseguido aí uns seis meses de carência Sim, sim Me fala aí outra coisa esse imóvel, pra pessoal ter uma ideia quanto é que foi a avaliação de mercado dele e até quanto ficou disponível pra vocês? É, esse imóvel, na verdade, foi avaliado em seis milhões e oitocentos mil e ele foi liberado pra ele dois milhões e quatrocentos e ele somente usou um milhão e quatrocentos porque era o que ele precisava pra fazer a casa dele, né Tá, porque era um imóvel comercial, né Em 240 meses 240 meses, gente Isso 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 é mais interessante Era um imóvel comercial, então até 40% Legal, o cara conseguiu aí o crédito dele Me fala uma coisa Como é que tá aí em relação às expectativas pra o início da obra, o cliente? Olha, provavelmente aí na outra semana a gente já consegue assinar o contrato e a liberação do dinheiro dele por mais de cinco dias Então a gente tá já com o cronograma em 15, 20 dias no máximo pra estartar a obra dele já Os projetos já estão todos prontos, né? A casa são quantos metros quadrados? E aí tu pode falar São 455 São 455 metros quadrados E qual é a previsão? Já que tu tá com esse caixa adiantado Eu imagino que ele deve ter definido contigo um cronograma de pagamento, né Até porque não faz muito sentido ele transferir isso pra você todo de uma vez Qual a previsão de entrega de uma casa como essa? E imagino que ele é de alto padrão, né? Um milhão e meio só pra construção Então, Giovanni Qual o tempo estimado? O tempo estimado de obra no Light to Frame é em torno de cinco meses completo Incluindo toda a parte de piscina infraestrutura toda a parte de decoração interna Parte desse dinheiro vai ser usado também pra parte dos planejados Ah, foi? Foi, foi assim A gente conseguiu agregar ainda a parte dos planejados pra eles aí Ficou bem interessante E totalizando cinco meses já com o planejado e a execução dele Então, poxa, velho Eu acho que tu vai conseguir fazer com que ele entre na casa Ainda nesse período de carência, né? Sim Acho que ele ficou bem satisfeito Ele ficou bem feliz O que, como o Giovanni pegou esse crédito aí do HE Do Home Equity Pro pessoal entender Ele não tem destinação específica Então, ele pode separar ali 100, 150 Enfim, o valor que faz sentido pra botar os planejados Só é importante ele já começar isso de antemão Porque planejados demoram Às vezes o pessoal quer deixar pra fazer planejados Depois que a casa tá pronta Então, depois que a casa tá pronta Filha, mais seis meses Pro negócio chegar Então, ele já deve estar Tudo encaminhado, né Giovanni? Com certeza sim Hoje o Steel Frame Ele te dá uma certeza De pluma e esquadra muito grande Então, você consegue Estartar os planejados Com a certeza da parede De estar 100% no esquadra 100% no pluma Assim não necessitando chegar Até o fim da aula Pra você estartar os planejados Isso é uma grande vantagem Que o sistema dá pra gente, né? Massa Show de bola, Giovanni Então, é isso Uma casa aí Light Steel Frame 100% financiada Já com os planejados Pelo Giovanni Qual é a tua empresa, Giovanni? É a Onchil Onchil Consultora, né? Massa Tu me manda o teu Instagram Que eu vou colocar também Aqui abaixo E no próximo A gente também assista Um outro vídeo Que a gente tem aqui com o Giovanni Onde a gente fala Sobre essa incorporação É um prédio de médio Médio-alto padrão Lá em Campo Grande Também vai falar um pouquinho Sobre esse processo Pra contratação desse crédito Obrigado, Giovanni Valeu Obrigado, Diego Valeu Obrigado, Diego Obrigado, Diego